Eu só tenho que saber onde eu tava. Puxa, você é incrível, mate! Como é que consegue? Espejo retrovisores. A gente arranja pra você e eu te ensino a usar. É, quem sabe eu uso na minha grande corrida. O que tem de tão importante nessa sua corrida, afinal de contas? Não é só uma corrida. Essa é a Copa Pistão, meu chapa. Eu sonhei com ela a minha vida inteira. Eu vou ser o primeiro estreante que vai conquistá-la. Aí, depois disso, vai rolar um novo patrocinador com um helicóptero particular. Pode esquecer pomada pra traseira, pode esquecer carros velhos com ferrugem. Qual o problema dos carros velhos com ferrugem? Não, não tô falando de você, mate. Tô falando dos outros carros velhos, entendeu? Não é contigo. Eu gosto de você. Ah, tudo bem, amigo. Escuta, você acha que um dia dá pra me dar uma carona num desse estádio helicóporo? Sabe por quê? Eu sempre quis dar uma voltinha num desse estádio helicóporo. Tá, tá. Claro, claro. Você juro? Claro, você manda. Eu sabia. Sabia que eu tinha feito uma boa escolha. De quê? Do meu melhor amigo. Com quem será que o marinho vai casar? Vai depender, vai depender, se acha ele vai querer. Número um, número um. Ah, número um. É, é bem legal. Oi, Decauque. Ah, me desculpe. Oh, você me assustou. Toma cuidado. O susto que você levou me assustou quando eu te assustei. Eu também não me assustei assim, né? Claro que não. Não, não. Eu acabei ouvindo a sua conversa com o Matt. Quando? Agora há pouco. O que você conseguiu ouvir? Ah, só uma conversa sobre um helicóptero. Ah, pois é. Ele adorou aquela história, né? É sério? O quê? Que ele vai dar uma volta? Ué, quem sabe? Cada coisa no seu lugar. Eu tenho que sair daqui e ganhar a corrida. Aham. Olha só. O Matt acredita em você. É, tudo bem. Isso aí foi sério? O quê? Foi só um é, tudo bem? Ou um é, tudo bem? Ou um é, tudo bem? Olha, eu tô exausto. Hoje o dia foi bem grande. É, tudo bem. Boa noite. Aí. Obrigado. O que você disse? Obrigado por ter me recebido. Não estar naquele depósito já é legal. Foi recém-reformado, né? É. Boa noite. Boa noite. Boa noite.